Vai começar! Há um brilho no ar, um clima de sonhos se espalha, vai ter amor de sobra. Dando a volta na terra, felicidade transbordando, coração semeando sonhos. Aproveite para cantar e dançar. Vamos celebrar o Natal! Natal! Vem começar! Há um brilho no ar, um clima de sonhos se espalha, vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, vamos nascer o mesmo do Salvador. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, vou nascer o mesmo do Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração, por isso noite de amor, cantando essa canção. Vai começar! Há um brilho no ar, um clima de sonhos se espalha, vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, vou nascer o mesmo do Salvador. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal do Salvador. O melhor é o esse dia, o Natal é muito bom Oh, os triunfos do céu, assim de lá Tu és o ar, o ano de rebelião Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Foi nascer Jesus Foi nascer Jesus Foi nascer Jesus Só o ar, o ano de rebelião Vem, que está chegando